Jornalão Alô, boiadeiro, que vai ver de boate Jornalão, paixão, os demônios Aê! Jornalão Coração acelerado A tristeza no olhar É uma dor que nunca passa É hoje mesmo, irmão Próximo Não dá vontade de chorar A tristeza no meu peito É mais forte que o ar Já estou ficando louco Ai, meu Deus, mas que esse corpo Não tá difícil de encarar Pois não quer fugir de mim Nessa dor no abandono Não tá difícil de esquecer Um pão já tá doer seu Então por isso eu vou beber Pra esquecer o meu passado Não tá difícil de esquecer Outro homem do seu lado Eu só me trago outra Vai descer ver que eu vou ficar sozinho Mesmo nessa mesa Eu quero beber e chorar por ela Eu sou a minha vida agora Tá de ponta cabeça Já tentei mais nada Eu acho que eu esquecer Os olhos largos daquela mulher Eu sou o meu açaí de vez Da minha vida e eu não vou se Uma açaí de vez Acabem se lidando Eu sou só fica muito chato E derrame um beijão Pegue toda a minha cerveja e derrame Faz o que ela fez com a minha paixão Derrame a cerveja, derrame Derrame a deseja no meu coração E essa gosto é uma bebida Misturada, batida Com a solidão Derrame a cerveja e derrame Enquanto o gol derrama Toda essa saudade Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher Em vários da cidade A gente tem que conversar E com as coisas, a senhora O amor é tão bonito Nem maior que o infinito Nunca pode acabar O seu orgulho é tão puerto Nem gostar, magro, feita ou fome Desde que a gente se separou Já não sei mais quem eu sou Não tô perdido pela sua Feito, canceito Perdido, amado Em plena dos seus carinhos Seu amor me sinto uma criança Mas não perco a esperança Não sei que um dia eu vou te amar Me deu uma chance de explicar O quanto eu amo você Não é amor de carnaval O meu amor é real Você tem que entender Me deu uma chance de explicar Porque sem o seu ser, eu sei o ver Eu te quero aqui por perto Tô de coração aberto Tô querendo falar ao seu Me deu uma chance de explicar Porquanto eu amo você Porquanto eu amo você Porquanto eu amo você Porquanto eu amo você Eu te quero aqui por perto Tô de coração aberto Tô querendo amar você Oh, eu te quero aqui por perto Tô querendo amar você Oh, eu te quero aqui por perto